E aí pessoal, beleza? Vou estar mostrando aqui pra vocês Como é que ficou o acabamento Da faca Que eu já tinha feito E não tinha ficado muito legal Aí Resolvi passar o disco de lixa E olha como é que ficou Ficou incrível Ficou lisinho mesmo Olha como é que ficou legal Agora olhem O outro lado Olha a diferença Olha Tá aqui o disco E olha O acidente Não pode dar molha Senão a pessoa se machuca O disco Então Isso aí pessoal Valeu